Felipe, deixa eu perguntar um negócio pra você, em que momento você acha que eu devo comprar o fone da Apple sem fio, o AirPod? Antes de eu falar sobre isso, cara, eu quero tirar uma reflexão da galera aqui, que pensa que o AirPod vem no iPhone X, que pensa que o AirPod, ele vem no iPhone XS Max X, não vem, cara. Dentro dessa caixinha do iPhone XS, do XS Max, do X, do XR, tem um fone normal com fio, se você quiser comprar o fone da Apple sem fio, você vai ter que desembolsar 149 dólares ou mil reais aqui no Brasil, tá bom? É uma grana alta pra um fone, sim, cara, mas é um fone sensacional, por que que é sensacional? Ele te dá mobilidade. Você coloca o foninho aqui, você vai, anda pela sua casa inteira, escutando podcast, você anda pela sua casa inteira, escutando vídeo no YouTube, você vai pela sua casa inteira, você... Cara, você tá entendendo? Ele te dá mobilidade de você não ficar preso àquele fio te incomodando. Pra você que gosta de treinar, cara, isso aqui é surreal, por que? Pra você que já investiu uma grana num fone de mil reais, com certeza você já deve ter comprado um Apple Watch que é por volta de mil e quinhentos reais. Cara, se você tem um Apple Watch e um AirPod, que é o fone sem fio, você consegue colocar música no seu Apple Watch, escutar pelo AirPod sem celular. Você tá aí conseguindo entender? Você pode sair, você pode sair pra correr somente com o seu AirPod e o seu Apple Watch. Imagina como do que é você só sair com o seu relógio, certo? Opa, chamou a Siri aqui. Sair com o seu relógio e o AirPod sem nada, te incomodando no bolso, o seu celular, sem nada te incomodando no bolso. Imagina só você conseguir correr somente com o seu AirPod. Cara, eu faço isso e pra mim é incrível, velho. É assim, um conforto surreal. Eu comprei o meu AirPod por causa disso, cara. Mobilidade. Eu escuto muito no fone, cara. Eu escuto muito. Gosto muito de escutar podcast. Então eu consigo fazer tudo que eu tenho pra fazer com fone de ouvido, certo? Fazendo aquela produtividade ao quadrado. Então tá aí. Pra você que tá pensando em comprar um AirPod, a minha ideia é produtividade ao quadrado, certo? Você produz, escutando um podcast e também fazendo suas atividades. Olha quem tá aqui. Vem cá. Olha quem tá aqui. Você tem iPhone? Não tem, tá? Porque é muito nova, né? Eu perdi. Ela perdeu o iPhone, entendeu? Você perdeu? Perdi. Essa eu não sabia, hein? Mas enfim. É porque eu em algum lugar esqueci. Ah tá, ela esqueceu em algum lugar. Eu também não sei onde ela colocou. Eu nem sabia que ela tinha. Mas enfim. Se você quer comprar um AirPod, tá aí a minha dica. Mobilidade, produtividade ao quadrado. Cara, o som é melhor. O som é melhor, velho. Você consegue... Você dá dois toques assim, ó. Muda de música. Você escolhe o que você quer. Você dá dois toques, muda de música. Ou você dá dois toques, chama Siri. Ou você dá dois toques, pausa música. Você escolhe. É animal. É surreal. Demorou? Então tá aí. Por que comprar um AirPod? Você escolhe. Obrigado.